A garantia da Fujitsu hoje para questionar o Leandro e o Geraldo aqui sobre as garantias da Fujitsu. Fala, Fugitista! Aqui tá ficando bom, cara. Quantas vezes ensaiando? Zero. Quem sabe faz a vida. Leandro, conta pra gente como funciona a garantia Fujitsu. A garantia da Fujitsu são dois anos para as peças e cinco anos para o compressor. A garantia é válida a partir da inscrição da nota fiscal, né? O produto foi emitido na nota fiscal, garantia dois anos para as peças e cinco anos para o compressor. E não pode esquecer também a questão, também, a empresa é credenciada. E se não for credenciada? Também. Só que ela tem que ser parceira do distribuidor que revende os produtos. É muito importante, quando você não for credenciado, você não precisa deixar de falar a Fujitsu, sugestão das outras marcas. Mas o que a gente sempre fala e bate na tecla, parceria é fundamental. Então, você tendo o vendido sendo parceiro com o distribuidor credenciado habilitado, você também vai ter a garantia Fujitsu da mesma maneira, correto? Certo, certo. E no R32, muda alguma coisa? A garantia permanece a mesma, dois anos para as peças e cinco anos para o compressor. É importante que siga rigorosamente o manual de instalação, as especificações que constam dentro do manual, para que tenha garantia. Então, tem que ter a tribulação correta, o diâmetro do cabo correto, seguindo todas essas características para ter a garantia. Metragem mínima, metragem máxima. Exatamente. Ou seja, seguindo todo o padrão que o manual está falando lá, não tem problema, não vai ter problema. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. O que caracteriza peças? Porque muita gente não sabe quais são as peças. Dois anos as peças, o que seria? Seria a parte eletrônica do equipamento? Isso. Placas, motores, sensores. Motores, ventiladores, sensores, tudo isso consta como garantia de dois anos as peças. Não carenagens, por exemplo. Perfeito. Carenagens que entram naquele ponto de 90 dias, isso também está lá dentro do manual. Entendeu? 90 dias, peças plásticas também. Controle remoto. Isso. Tudo junto com o remoto são dois anos. Controle remoto, as peças plásticas, 90 dias. 90 dias. Olha que bacana. Então as peças plásticas também possuem garantia. Mais de 90 dias pela legislação. Mas toda a parte mecânica e eletrônica, tirando o compressor, são dois anos de garantia. Mais cinco no compressor. Tanto na linha 410, como na linha R32. Eu vou fazer uma pergunta assim que eu sempre... Por que a Fujifilm dá cinco anos de garantia no compressor? Ah, porque tem diversos tipos de proteções no equipamento, né? Então o equipamento tem vários sensores, componentes, que garante a vida útil do compressor. Desde que seja instalado conforme as especificações. É fácil, realize barro, todos os procedimentos das boas práticas de refrigeração. Gente, então, instalou no padrão, está salvo pela garantia. Dois anos para as peças e cinco anos para o compressor. Lembrando também mais uma coisa. Sendo credenciado ou parceiro do distribuidor que vende para o China Fugits. É ele aí, sabe? Obrigado, galera. Obrigado.